Estamos aqui para mais uma videoaula do site Administrável 2.0. Nesta aula nós vamos aprender a trabalhar com os destaques do site. O que são os destaques do site? É um slide de imagens que passa abaixo do menu, certo? Hoje nós vamos aprender a como você altera um slide, um destaque, como você cria, como você exclui, e as configurações desse destaque. Eu já estou aqui no meu painel, eu vou em Conteúdo, Destaque. Você pode ver que por padrão o site vai vir com essas duas paisagens cadastradas. Clicando aqui dentro do painel, se eu clicar no olho, eu vou ver as imagens que tem aqui cadastradas. Eu posso excluir ou editar esses slides que já tem. Eu, sinceramente, eu gosto de excluir todos e cadastrar os novos destaques que eu tenho aqui já criados. Então, eu vou excluir esses destaques, mas eu vou te mostrar primeiro como que altera. Então, se eu quiser alterar este destaque de ordem 1, que é o primeiro, eu vou clicar neste lápis. Vem no opção Ações, perdão. Vou clicar no lápis e aqui eu vou editar. Você pode ver que ele tem o título e o subtítulo. Se você não quiser que mostre, você simplesmente apaga e salva. Você vai ver, se eu atualizar aqui, você vai ver que o título e o subtítulo da primeira imagem já não vai ter. Certo? E aqui também no título, dentro do painel, não vai mostrar nada. Então, não tem problema. Vou voltar na edição. Aqui é um link do destaque. Às vezes você coloca uma imagem de alguma propaganda de alguma empresa e você quer colocar um link. Ou faz uma imagem falando da sua página no Facebook e você pode colocar o link da sua página, como no exemplo que eu utilizei agora. Mas, no meu caso, eu não coloquei nenhum. A imagem, eu posso editar ela também. Então, é só eu vir escolher o arquivo. Ele já vai estar aqui cadastrado, né? Que eu desenhei. Eu vou destacar aqui um. Anexei, eu vou salvar. Vou clicar aqui nesse olhinho pra mim ver. A imagem é essa que eu criei. O destaque. Se eu for lá no site, se eu for lá no site, a imagem ela tá aí. Certo? Você pode tanto excluir como alterar. Isso não tem importância. Eu vou agora excluir todos. Vou te mostrar como que cadastro. Eu criei duas imagens de destaque. Esta imagem. E esta imagem. De cores diferentes. Para mim cadastrar, eu vou novamente em conteúdo, destaque. Vai abrir aquela mesma parte que a gente estava, né? Aqui vai falar que não tem nenhum destaque cadastrado. E eu venho aqui na aba, na área, cadastrar destaque. Eu não vou colocar nenhum título e nenhum subtítulo. Se eu quisesse colocar, é basta digitar um texto, um título, um subtítulo, referente àquela imagem que você tá cadastrando. Eu estou falando do canal nessas imagens, certo? Então, eu vou pegar o link do nosso canal aqui. Copiei o link do nosso canal. Como eu estou falando dele na imagem, então eu vou, o link do destaque, eu vou colar o link. Ok? E eu vou anexar a imagem. Beleza. Fique sempre atento às recomendações que o painel te dá. Eu sempre falo isso nos vídeos. Para os clientes, eu falo assim. É uma janelinha amarela com o nome e recomendações. Sempre fique atento. Ele vai te dizer os formatos permitidos. O tamanho recomendável. Certo? É o tamanho padrão. Esse tamanho tem como você alterar ele. Depois eu vou mostrar nas configurações. E o tamanho máximo do arquivo. Certo? Esse tamanho é um megabyte. Certo? A minha imagem, os meus destaques, eles estão no tamanho recomendado. 250 por... Não. 950 por 250. Perdão. 950 por 250. Perdão. Tive que pausar o vídeo. Mas desculpe as erras, as falhas. Mas você tem certeza que você vai entender. Então, os destaques que eu cadastrei. São no tamanho recomendável. Que o painel me pede. Então, eu não vou ter nenhum problema de tamanho. Às vezes eu coloco uma imagem maior do que o tamanho recomendado. E para o site encaixar essa imagem, ele tem que redimensionar ela. Às vezes ela fica esticada. Então, eu não vou ter esse problema porque eu criei a imagem com o tamanho que está recomendado pelo painel. Então, eu vou anexar a imagem de destaque 1. E vou cadastrar. Vou fazer a mesma coisa com a imagem de destaque 2. Vou utilizar o mesmo link. Não vou colocar título. Não vou colocar subtítulo. Vou anexar destaque 2. E vou cadastrar. Vou atualizar a página do site. Agora, eu tenho as duas imagens minhas cadastradas aqui. Legal, né? Ok. Então, essa questão de criar o destaque. A gente já concluiu. Agora, a gente vai para a questão de configurações deste destaque. Eu já tenho os meus dois cadastrados, né? Repetindo. E eu posso vir nas configurações. Eu clicando em configurações, no final da página, é uma área bem importante. Onde eu disse que tem como você alterar o tamanho deste destaque. O que você pode alterar é somente o tamanho da altura. Que é 250, eu posso colocar 500 e salvar. Não vou colocar, mas você pode colocar no tamanho que você quiser. Somente a altura. Largura não tem como, porque a largura é um tamanho padrão do site. Então, se você colocar uma largura maior, vai ficar muito estranho. Então, a gente só libera a alteração da altura. Exibir destaque abaixo do menu. Essa opção é o seguinte. Ela está ativada. Certo? Então, o menu vai ficar ativo debaixo do menu. Na aula passada, nós trabalhamos com os módulos. E na videoaula, se você assistiu, eu disse que eu posso colocar qualquer módulo acima do destaque. Eu posso colocar qualquer módulo. Eu posso colocar ele lá no final. Ele não vai mudar de posição. Porque a opção de ativar o destaque abaixo do menu, ela está ativada. Então, ele não muda de lugar. Ele fica fixo. Mas, se eu voltar o destaque aqui. Vou colocar embaixo de notícias. E na opção. Coloquei debaixo de notícias. E na opção aqui, exibir destaque abaixo do menu. Eu desativar. O destaque não vai ser mais fixo. Ele vai passar a ser um simples módulo. Então, se eu atualizar aqui, ele vai ficar abaixo das notícias. O slide vai ficar abaixo das notícias. Ele vai praticamente passar a ser um simples módulo. E não algo fixo do site. Então, se eu colocar ele aqui acima das notícias. E atualizar. Ele vai ficar um slide bem pequenininho. Certo? Fica bem legal se você souber utilizar essa ferramenta. Eu simplesmente já fiz um site. Configurei um site utilizando o slide desta forma. O site ficou bem legal. Então, isso vai de seu gosto. Porque o site, ele... Tente utilizar esse sistema. Para não deixar igual a todos. Porque todos, praticamente, utilizam o slide abaixo do menu. Tem... A sua vantagem de ser o... Da imagem de destaque ser maior. Aí dá para ver mais a imagem. Mas também você... Se você for ver em questão de estética. Mesmo de layout do site. Esse destaque desse tamanho, ele fica bem legal. Então, eu vou voltar aqui e ativar a opção do destaque abaixo do menu. E ele vai voltar para o tamanho normal. Certo? Então, creio eu que a videoaula é só isso mesmo. Deixe seu comentário. Curte nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Fique com Deus. E até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri